Vai lá, vai lá! Isso! Hoje é o dia perfeito pra ficar em casa, que temporal! Ai, eu não acredito, viu? É, irmão! Oi, Pedro! Você viu que tá chovendo? Sim, vamos embora, vamos embora! Não, calma, você sabe que os vilões amam chuva! E outra coisa, hoje é um belo dia para um novo empreendimento, não é? É verdade, afinal de contas, nunca mais a gente fez uma novidade, fez algo novo, resultando no quê, no quê, no quê? Estamos sem dinheiro nenhum! É, e pra fazer um novo empreendimento, a gente precisa de dinheiro! Mas como a gente pode resolver isso? Sem dinheiro, sem empreendimento! É aquele dinheiro que eu mandei você guardar, cadê? Bem, eu passei na loja de doces da Rapina e comprei um montão de doces, mas não foi nem pra mim! Foi tudo pra Jorquina! Pra Jorquina? É, não, eu, eu, eu me enganei! Pra, pra Samita, pra Samita, ela... É, você não sabe nem mentir! E outra coisa, você tá indo na, na doceria daquela Rapina! Não é pra você ir lá, eu já disse! Ela é a nossa concorrente! Tá bom, já entendi! Mas como você quer resolver isso? Como vamos começar um novo negócio? Ah, não sei! A gente vai ter que pedir dinheiro pra saudar alguém! Já que eu lhe deu dinheiro e você gastou! Já sei! Vamos pedir ao Vinnie Buggy! Eu acho que ele é muito rico! O Vinnie Buggy? Sim! Só ficou o Vinnie Buggy mesmo! Vamos pedir ao Lady Jockey! Ah, vamos! Ai, nossa! Esse castelo me deixa muito... Sei lá! Se essa, sua, sua... Você não cansa de cantar não, Rony! Oi Lady Jockey! Que voz linda! Quase chorei! Ele é emocionante! Eu sabia que você era tão bom ou top dele! Eu sou, você tá linda? Sua voz é incrível! Sabia disso? Ah, Lady! É, Lady Jockey, a gente veio aqui porque você é uma amiga minha e a gente veio te pedir ajuda! Eu tenho um novo empreendimento Eu gosto E preciso de dinheiro Mas a gente teve uma ideia incrível Você será nossa primeira cliente E não vai pagar nada Só precisa nos ajudar agora com dinheiro Ah, emprestado Eu não tenho Desculpa Mas eu tô pobre, vocês esqueceram? Nós recuperamos ainda o meu dinheiro de volta Como é que você tá pobre Se você fez uma publi Semana passada Porque eu vi Mas a publi da semana passada Foi pra pagar a conta de energia Desta mansão que é muito grande E vocês usam muito Ai, Penny, não vai levar nada essa conversa Vamos falar com o príncipe Obrigado, Lady Joker Sua voz nem tava tão legal assim Falso O que vocês querem? É A gente quer saber se você tem um dinheirinho pra emprestar a gente Dinheiro Chegaram na última hora mesmo Vocês poderiam me ajudar Eu tô pagando conta aqui Conta de energia, conta de água Olha aqui, ó Nossa, vende bug Vocês poderiam aqui me emprestar dinheiro pra eu pagar Eu acho que você tem que economizar Mas pra começar a economizar Antes você precisa dar dinheiro pra gente Eu vou explicar porquê Nós vamos começar um novo empreendimento E um novo empreendimento muito grande E aí você é sócio É Não Você vai emprestar o dinheiro pra gente E depois a gente lhe paga Daqui a uns 10 anos E é melhor do que ser sócio Porque você vai ser nosso primeiro cliente E não vai pagar nada Não, não, não Eu preciso não internar Não, muito obrigado, viu? Eu já fiz alguns negócios com vocês Fora os que vocês fizeram sem mim, né? Roubando meu carro Vocês que deveriam me pagar Vocês já estão me devendo muito dinheiro Então Deixa eu dar aqui Olha o que eu vou fazer Dinheiro Ah, não Uma hora que eu passei aqui E sabe de outra coisa? Eu já sabia que você era pobre mesmo Leite federal, leite do chato Olhe ele ali, olhe ele ali Vai de na frente Você vai na frente Alteza Ai, não Alteza O que vocês querem dessa vez? Dinheiro Desculpe, eu quero dizer Tudo bem? Você tá bem, príncipe nossa? Nossa, como sua coroa tá dourada Tá linda Acabei de polir É sempre assim Vocês só me procuram Quando querem alguma coisa Eu não quero nada Você quer? Eu não quero nada Ah, então já posso Eu e o Iti, a gente tá querendo fazer um novo empreendimento E se você emprestar dinheiro a gente A gente deixa você aí uma vez nesse nosso empreendimento Totalmente de graça Totalmente de graça? Isso Nossa, que vantagem Não Vamos lá Então, o porquê Eu ajudaria vocês Vamos lá Vamos às possibilidades Primeiro, ela não vai ficar com você Porque tem o Coringa Talvez só com uma poção Mas aí é muito caro Não daria muito certo pra gente Já gastei muito Não posso Mas... É, e você já aprendeu sua lição O que eu e a Penny podemos fazer Talvez... Tirar o Coringa do seu caminho Vamos fazer ele acabar esse namoro Ai, ai, o resto vou ter esse vídeo É, ela vai tá solteira É, ai, ai Chegando, livre Na pista E você e o príncipe Chega pra salvar a jovem princesa Ou melhor, a Letina Se eles conseguirem acabar com o namoro da Letina Ela vai ficar livre O Coringa, o bobão Vai embora da cidade Afinal de contas O que prende ele aqui também é a Letina Pronto, então vamos fazer o seguinte Se vocês conseguirem acabar com o namoro do Coringa e da Letina Eu empresto quanto de grana vocês quiserem Quanto de grana? Empresta? Sim, qual valor que vocês querem? A gente quer muito dinheiro Pronto, eu pago o dobro Tá bom É, faz assim, faz assim Valeu! Valeu, valeu! E não demorem! Nossa, que voz linda, Letina Joker Mentira sua, o que é que você quer? Quer dizer, não é mentira Mas o que é que você quer? Letina Joker A gente falou com o príncipe, certo? E aí, o que é que aconteceu? Falamos com o Winnie Bug também É, e aí o que acontece? A gente só viu uma solução É verdade Só que você precisa ajudar a gente Já que você não tem dinheiro, você pode ajudar a gente Porque eu sou sua amiga e o empreendimento vai ser bom pra você Você vai ganhar a primeira visita grátis e tudo Só que é seu empreendimento É, eu tô pensando ainda, calma Mas vai ser algo incrível, porque tudo que a gente faz é incrível Sendo que essa ajuda agora não é mais dinheiro É só usar o seu poder de se transformar, de ser atriz Porque você também é atriz Porque eu sou muito, eu sou demais Agora, eu não sei se você conseguiria fazer o papel Eu acho que você não é capaz Eu consigo fazer qualquer coisa Então, você disse que você quer, então É claro Então, abre a mão assim Você vai ser a Arlequina, fechou! A Arlequina? Vamos logo, porque eu tô ridícula com essa coisa Não, isso tá ótimo Os dois tem que ficar de costas, tá aí andando ali diretamente Ai, nessa chuva, meu parceiro Vai valer a pena, você vai ver Tá, vai valer a pena mesmo Vai Eu ainda não entendi o que é que eu vou ganhar com ela É, é que a gente tá com empresa de filme Isso, e você vai ser a grande estrela Quer dizer, você já é, mas você vai ser ainda maior É, é porque é um teste, vai, pode ir Você tem que segurar a minha mão Isso E a gente vai passear Finge que eu sou o Joker, vai Vai lá, vai lá Isso Aê, ficou ótimo, muito bem Isso aqui vai ser o melhor para o príncipe Ou seja, pra o curinho, né Porque ele vai chorar muito quando vem Por que que a Lady Joker tá com uma das roupas da minha prima? E o que que tá acontecendo ali que o It tá com a roupa preta e a Penny gravando tudo? Ai, eu não sei não, hein Mas eu vou contar pra Arlequina quando ela chegar que a Lady Joker tá usando a roupa dela Vou ganhar de novo, hein, curiga Claro que não, quem vai ganhar sou eu Você nunca ganha de mim, eu não tenho que treinar mais, hein Eu sempre ganho, eu sou profissional Oi Pini, agora não, não vem atrapalhar não Oi Ai, não se culpa ainda mais Não, não se preocupe, eu já sei o que eles querem Sai, Pini, tá colocando flecha no meu rosto Vocês vieram pedir dinheiro pra pessoa errada, pedir dinheiro emprestado pro curiga Eu não tenho dinheiro não, sai daqui Olha só, primeiro lugar, não é dinheiro Segundo lugar, é muito sério Terceiro lugar, vocês não vão ganhar esse jogo, um beijo Ai, sweet Eu tava quase ganhando Ah, é? É porque o meu celular é meio lento Você tava quase ganhando, pois eu tenho uma frase pra dizer pra você O quê? Sorte no jogo, azar no amor Ai, que nada a ver, vocês não falam nada com nada, nada com sentido Vocês esqueceram da Arlequina, os únicos encalhados aqui são vocês É mesmo, a Samara deixou ele É sempre o último a saber, não é? E às vezes é bom não ter um namorado, porque aí a gente evita passar por certas coisas, não é mesmo isso? Que coisas? A Arlequina me ama, eu amo a Arlequina, nós somos felizes juntos Então vocês não estão vestidos com uma capa preta hoje, foi? O quê? Claro que não, e a Arlequina, ela hoje está no MISPA Então tira uma dúvida, amigo Quem é essa pessoa que está com a Arlequina aí no vídeo? As únicas pessoas que estão com a Arlequina hoje São as meninas que estão ajeitando o cabelo, as unhas, tudo da Arlequina A que a gente viu, não é menina não Ele falou que ela está em alguém no vídeo É mentira, 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 eu só acredito vendo E é? Pois eu vou mostrar o vídeo É mentira, menina, você ainda acredita? Eu não acredito Quem é esse? Arlequina? Olha só Abraçando, ó E passeando na chuva É tão romântico Um beijinho na chuva Quem é esse que está abraçado com a Arlequina? Por que você viu que ela estava assim na sua fodeira, sim? Eu vi, Pene, eu vi Eu não sou cego, tá? Eu vi tudo A Arlequina falou pra mim Que estaria num spa Só sendo muito boa, amiga Você vai arrumar outra namorada Eu não quero outra namorada Eu namoro a Arlequina E eu amo a Arlequina Mas ela me deixou por outro Eu acho que eu não namoro a você Mas não, eu não namoro a mais não Piqueza preto Olha aí o que ela fez por você Eu acho melhor você acabar logo tudo de uma vez Acaba logo com isso Eu vou acabar tudo com a Arlequina quando ela voltar Calma, calma, calma Calma tudo de novo Você vai fazer o quê? Ai, Pene, eu não quero estar repetindo Eu já falei Está tudo acabado Entre eu e a Arlequina É, tá certo Vamos sair daqui Não, eles estão Fazendo um resumir com o resto de pessoas É, o problema é dela Não foi eu que fiz nada Nós somos impedíveis Vai na frente Vou tirar meu sono da beleza Missão da demissão conclui Tá Como assim? Vocês já conseguiram? Apenas observe Eu estou se pedindo Eu já falei Está tudo acabado Entre eu e a Arlequina Finalmente Eu trouxe para você sucrilhos Eu sei que você adora sucrilhos Eu não quero agora, Viníbulo Eu não estou com paciência Eu não estou com paciência Eu não estou com paciência Eu estou muito triste Com a Arlequina Muito triste Outra comida, então Posso fazer outra comida? Não, eu não quero comida agora Antes que vocês perguntem, não Eu não vi o passarinho verde O que é que você está fazendo aqui? Nós estamos perdidos O que eu estou fazendo aqui? Não me estressa mais Eu já estou muito estressado hoje Eu vim me divertir um pouco Quem sabe passar um pouquinho Dessa minha alegria Que eu estou sentindo Para você Ele está feliz, né? Você sabe? Claro Não me estressa mais Ah, Coringa Eu quero saber de uma coisa Rapina, eu também não estou com paciência Vocês estão me expressando Ai, eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Eu quero saber O que está com aquela sua irmãzinha chatona O que é que você quer com a minha irmã? Respeita a minha irmã, Rapina Eu estou procurando ela E eu não encontrei ela mais O que é que você quer com a irmã dele? Ela já está comendo problema hoje É É porque ela estava vestida com a roupa Da minha prima Da Arlequina E eu tenho certeza Que ela não pediu a Arlequina Tá bom? Vestida com a roupa da Arlequina? É E fazendo o que? Que estava andando com o Witch O Witch estava todo vestido de preto E a Penny ainda estava gravando tudo Eu não entendi nada A Arlequina Quer dizer A Lady Joker estava vestida com a roupa da Arlequina É Andando com alguém de preto Sim Eu já vi isso E a Penny estava gravando tudo Lógico que você viu O Witch e a Penny mostraram para você Não era a Arlequina Era a sua irmã Com a roupa da Arlequina Ah O Witch e a Penny gravaram E eles me mostraram E eles me mostraram E eles me mostraram E eles me mostraram uma coisa fake O Witch e a Penny Nossa Eles amaram tudo É Com a sua irmã? Não Sua irmã também está envolvida Não Mas a minha irmã deve ter alguma explicação para isso Eles devem ter obrigado ela a fazer isso tudo Espera aí Eles me pagam Eu acho que eu também fui enganado nessa história E olha que o meu caso foi pior porque eu perdi dinheiro E me perdi Mas você não está entendendo nada Dinheiro? Olha Eu não sei de nada Mas vou falar com a Lady Joker Que eu tenho certeza que ela não pediu a minha prima para usar as roupas dela E eu precisava conversar com a sua prima Só que agora eu não vou mais precisar terminar com a Arlequina Porque era tudo mentira É isso mesmo Mas eu tenho uma coisa para resolver com o Witch e com a Penny Nossa, essa casa só tem doido E aí E aí E aí